Nós chegamos hoje ao Salmo de número 15. Nesse Salmo, o Rei Davi questiona, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo, na tua presença? Será que nós estamos preparados para habitarmos na presença de Deus, no tabernáculo com Deus? É isso que nós vamos ver estudando mais uma vez, de acordo com as palavras do Rabino Heinkaniyevski, dentro do Terrelin. Olá, meus amigos. Shalom Alem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havata Reset. E a nossa sinagoga, como você já sabe, fica aqui em Curitiba, no Paraná. Se você quiser falar conosco, entre em contato pelo WhatsApp e a gente vai te atender da melhor forma possível. Hoje nós estamos analisando dentro dessa playlist dos Salmos dos Terrelin, Salmos de Davi, o Salmo de número 15. Esse Salmo é bem pequeno, são apenas cinco versículos, mas que trazem grandes lições para a nossa vida espiritual. Vamos ouvi-lo na voz da Eliana, mas antes eu já quero avisar você, né? Se você quiser ouvir todos os 150 Salmos, é só acessar a playlist que nós vamos deixar aqui no card para você se deliciar com as palavras dos salmistas. Salmo 15 Um Salmo de Davi Ó eterno, quem habitará em teu tabernáculo? E quem acenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Quão preciosas são as palavras desse Salmo, né? Os primeiros dois versículos nos ensinam muita coisa. Vamos relê-los. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que a gente pode aprender dessas poucas palavras? Certamente muito. Mas você pode refletir junto conosco nas palavras do Rabino Rai Kanievski, nesse livro aqui, os Salmos de acordo com a visão de Rai Kanievski. Ele que foi um grande Rabino de Israel e faleceu recentemente aí, no ano de 2022, com 94 anos de idade, tendo sido uma grande perda para todo o povo de Israel. Rai Kanievski compartilhava dos seus pensamentos, da sua história e da sua forma de vida, obviamente, com a sua esposa, a Rebetzin Batseva Esther Kanievski. E ela compartilhava também no seu coração da mesma bondade, da mesma atitude do Rabino. Isso é muito relevante, porque quando o casal pensa junto, age junto, está no mesmo propósito, é óbvio que eles vão conseguir uma vivência com Shalom Bais muito maior e eles vão conseguir também, cada casal, na mesma proporção das bênçãos de Deus. Todos os anos, a história que Rai Kanievski compartilha conosco aqui é que todos os anos chegava a época da Yeshiva, das Yeshivot em Israel, em Jerusalém, em Bnei Braque, em outras cidades religiosas, selecionarem os alunos que estarão aptos para entrarem, para cursar, para estudar nessas Yeshivot. E aí, as pessoas, os pais de família, vinham pedir a oração do Rabino Rai Kanievski, da esposa dele, da Rebetzin Esther, e aí eles ficavam aflitos, principalmente a esposa do Rabino ficava muito aflita, porque muitos pais vinham desesperados, olham por nós, olham por nós, tente interferir a nosso favor, junto ao Rabino responsável pela Yeshiva, para que o nosso filho possa estudar lá. E ela absorvia isso, de uma forma tão intensa, que ela ficava constantemente ligando para a Yeshiva, olha, tal menino, ele é um bom menino, ele tem condição de estudar aí, a família é muito relevante, eles são muito devotos, e por aí vai. E o livro nos conta que uma certa família, uma vez ligou para ela, foram até ela e pediram oração pelo menino, para que ele pudesse entrar numa das Yeshivotas. E a Urochi Yeshiva, o responsável pela Yeshiva, sempre negando, não, 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 não. E ela é muito aflita por essa família, até que um certo dia, já era 11 horas da noite, o líder dessa Yeshiva vai até a casa do Rabino Reinkanievski, e fala para o Rabino, olha só, muitos dias eu rejeitei esse menino, mas a sua esposa me ligou tantas vezes para que eu aceitasse ele como aluno da Yeshiva, que eu decidi aceitá-lo e vim comunicar pessoalmente, como já é muito tarde, ela já deve estar dormindo. E daí Reinkanievski nos conta aqui no livro, de que ele imediatamente foi até o quarto, pediu licença ao Rabino responsável pela Yeshiva, foi até o quarto contar para a sua esposa. E aí, o Urochi Yeshiva chega e fala, mas por que você foi contar para ela logo agora? Aí Reinkanievski fala, a minha esposa, ela passa por grande aflição nesse período, e ela nem dorme pensando nesse jovem. Então, ela ficou vários dias sem dormir, pensando nesse jovem, em como fazer para que ele pudesse finalmente ser aceito na Yeshiva. Então, agora, finalmente, a minha esposa vai poder dormir em paz, porque o aluno foi aceito. Que lição a gente aprende disso? A lição mais preciosa que a gente pode tirar desse texto é que isso é viver a integridade, isso é praticar a justiça de verdade, ser capaz de se condoer das necessidades alheias, das necessidades do próximo, perder o seu próprio sono, porque está tão focado em ajudar outra pessoa a encontrar o seu caminho. Quantas vezes você já parou para pensar a respeito disso? Muitas vezes as pessoas chegam e falam, olha, ora por mim. Ah, estou rezando por você. E às vezes nem está. É, só fala por responder. Mas quantas vezes você realmente ficou aflito? Senhor, atende aquela pessoa, ela está necessitada. Isso é agir com integridade, isso é praticar a justiça, porque você não está focado apenas na sua vida, mas a vida do próximo, daquele que necessita da presença ou da bênção de Deus. Isso é tão relevante na sua vida ainda que você chega a perder o sono por conta disso. Quantos de nós são capazes desse tipo de sentimento, desse grau de comprometimento com o amor para com o próximo? Essa é a lição que a gente tem que aprender com a Rebetzin, a esposa do Rabino Rai Kanievski. Seguindo o texto dos Salmos, nesse mesmo versículo 2 fala, e de coração fala a verdade. No seu livro, Orhot Yosher, Rabino Rai Kanievski, cita o Midrash, está lá em Taná, TV Eliá Rosulta 3, ele fala assim, A falsidade e a desonestidade são as únicas coisas que não foram criadas por Hashem. A falsidade e a desonestidade são as únicas coisas que não foram criadas por Deus. Rav Rai, então, explica a respeito disso e ele diz que todos os outros atributos de caráter, de personalidade, eles são necessários e em si mesmo eles podem ser usados dentro da Kedushara, dentro do processo de santidade. Mas os atributos vis, como a gente já falou, de falsidade e desonestidade, não tem nenhuma serventia e nem são necessários a não ser para expor os pecados do homem. Quer um exemplo disso? Da necessidade de nós falarmos a verdade de todo o coração e como Rai Kanievski usava isso? Como ele entendia isso? O Rabino Rai Kanievski nos aponta aqui no livro uma história que ele vivenciou. Diz que uma vez, um certo jovem veio a ele, já castigado, o rosto castigado pela tristeza, o semblante abatido, muito difícil, e veio pedir um conselho para o Rabino Rai Kanievski. Aí ele fala assim, eu estava muito absorvido pelo trabalho e estava me fazendo mal e eu precisava tirar um dia de folga do trabalho, mas eu não conseguia encontrar uma resposta que fosse aceitável perante o meu patrão. Daí, de repente, eu decidi ligar para o meu gerente, para o meu chefe, e disse para ele que a minha avó havia falecido. Isso é bem comum. Liguei para o meu patrão, falei, olha, minha avó faleceu, não preciso de um dia de folga para comparecer no funeral dela. Claro, claro, o gerente disse, pode ir, tranquilo, você é um bom funcionário, lamento a sua perda, pode ir. E aquele rapaz, então, tira o dia seguinte de folga e vai lá e faz aquilo que ele queria fazer, aproveita. Dois dias depois, de repente, a sua avó, que era saudável, faleceu, morreu, de repente. E aquele rapaz ficou angustiado e começou a sentir que de alguma forma ele era responsável pela morte da sua avó. E veio então e perguntou para o Rabino Reinkanievski, o que eu devo fazer? Ele esperava que o Rabino desse um conselho, um consolo para ele. Falar, olha, fique tranquilo, não é culpa sua, isso não acontece, foi uma coincidência. Mas olha o que o Rabino Reinkanievski fala. Você agiu de maneira muito imprópria e fez uma coisa tola. Isso não se faz. Os nossos sábios dizem no Talmud em Moed Katan 18a que a fala humana tem o poder. E é simplesmente proibido dizer coisas tolas como essa. Agora pare para refletir por um instante. Abrei Tadachar, os textos bíblicos falam que a língua é cheia de peçonha, com ela abençoamos, com ela amaldiçoamos, mas aqui estamos falando de verdade. Verdade e mentira. Quantas vezes a gente fala coisas semelhantes e a gente não para para refletir nas consequências. Depois a gente carrega a culpa pelo resto da vida por ter falado de forma inadequada, por termos agido dolamente. Se você precisa de uma folga no trabalho, seja sincero, fale, eu estou sobrecarregado, não me sinto bem, eu preciso de um dia para descansar. Não use a morte de um ente querido como desculpa, porque a mentira ela não é da vontade de Deus. seja qual for a razão que a gente tem, a gente tem que falar a verdade para com o próximo. Raim Kanievski não apoia aquele jovem, pelo contrário, ele o repreende e você vai ser obrigado a viver com as consequências do seu erro, com as consequências da sua fala. Cada um de nós tem que ter esse cuidado. quanta coisa a gente pode aprender nesses pequenos dois versículos do Salmo 15? Primeiro, a gente ser capaz de absorver a dor alheia, de se preocupar com o próximo e segundo, fale sempre a verdade, porque uma vez que você usa de qualquer subterfúgio para mentir, para ser beneficiado por qualquer razão, nesse caso aí, precisando de um dia de folga. Quem de nós não precisa de um dia de folga? Muitos de nós estão sobrecarregados, mas isso não é justificativo para falarmos mentiras para os outros. Ah, isso não tem relevância. Claro que tem. Fala a verdade. Aquele que fala a verdade habitará no tabernáculo de Deus, morará no santo monte de Deus. É preciso a gente parar para refletir a respeito disso. E aí o livro nos traz um outro relato interessante, que fala que o Rav Rai foi convidado a testar os estudantes de uma yeshiva, testar o grau de conhecimento deles. Como uma forma de tentar convencê-lo, eles falaram para o Rabino Rai Kanievski. Você precisa fazer apenas uma pergunta. Depois que as crianças responderem, aí tudo bem. Então o Rabino Rai Kanievski finalmente aceita e ele vai testar os alunos dessa escola. E aí ele faz uma pergunta. As crianças respondem. Aí o diretor implorou para ele, continue a testá-los, vamos ver em que nível eles estão. mas ele se recusou. Por que ele fez isso? Aí Rai Kanievski explica, você me disse para fazer uma pergunta e você deve manter a sua palavra para servir de exemplo para os demais. Quantas vezes você agiu assim? Olha, eu preciso só de cinco minutos do seu tempo. Aí quando você olha, passou uma hora. Ah, eu preciso falar uma coisa. É rapidinho. Fale uma coisa e seja rapidinho. Essa é a lição que Rai Kanievski quer nos ensinar. E ele fala que uma outra situação, uma pessoa veio e fez muitas perguntas para ele. Ela não determinou quantas perguntas seriam. A pessoa veio e começou a conversar com ele, fez muitas perguntas e depois uns quinze minutos de conversa. A pessoa falou assim, só mais uma pergunta e começou a fazer. Rai Kanievski então responde aquela pergunta e o homem começou a fazer uma outra pergunta. Aí ele fala assim, pode parar. da minha parte, eu não me importo de ficar respondendo perguntas e mais perguntas. Não tem problema, eu tenho prazer em responder, mas você deve honrar a sua palavra. Você disse que era mais uma pergunta, eu respondi. A conversa tem que terminar aqui, eu não vou responder mais. Isso é o que Yeshua fala na sua famosa frase, seja o vosso falar sim e não não. O que passa disso é de procedência maligna. É grave isso? Ah, mas estava tão boa a conversa. Então, não estipule um tempo, não estipule uma pergunta. Posso te fazer algumas perguntas? Pode. Você vai fazer as suas perguntas. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você fez uma pergunta? Ah, mas e tal coisa? Não. Você disse que ia fazer uma pergunta só. Olha como é relevante aos olhos do Javier Rai Kanievski esse padrão de comportamento. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Hoje a gente padece muitos males porque o ser humano ele fica voltando atrás. Líderes religiosos assumem um compromisso e não o cumprem. Ah, mas desculpa eu tive que fazer tal coisa. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Quando você assume um compromisso olha dez horas eu vou estar em tal lugar para a gente conversar. Não importa assuma o compromisso honre-o. Ah, desculpa é o trânsito. Honra esse teu compromisso. Honre a tua palavra. É assim que a gente conquista o respeito das pessoas. mas mais do que o respeito das pessoas é assim que a gente conquista um lugar no tabernáculo de Deus no monte do eterno. Agindo com honestidade falando a verdade em todos os momentos. É pesado? Talvez seja mas é necessário aprendermos essas lições se queremos habitar na presença de Deus. Agora vamos ver o que nos diz o versículo terceiro. o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho. Essa é mais uma lição poderosa. e nesse versículo terceiro Rav Haimkaniebs que traz para nós uma observação que quando Davi escreveu ele deve ter escrito na ordem decrescente. Uma vez que ele nem mesmo falou mal do próximo ele certamente não deve ter feito mal àquela pessoa. Então o que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo. Aquele que nem sequer falou mal do próximo ele não está difamando ninguém nem lança injúria contra o seu vizinho. Aí a gente tem uma história que ele conta que é muito interessante. Ele fala que existia um ancião muito respeitado e ele costumava fazer declarações públicas. Sabe aquelas pessoas que ficam fazendo julgamentos e ele ficava criticando protestando contra os outros contra as coisas que ele achava que era errado. Então hoje tem gente que vive nas redes sociais só criticando os outros sempre falando mal disso ou daquilo do serviço do governo de tal coisa do mercado enfim sempre fica falando mal das pessoas julgando erradamente as pessoas. Infelizmente cada avaliação que esse ancião fazia que esse senhor fazia acabava causando muitas discussões muitos conflitos incitava as pessoas a atacarem as outras e isso obviamente não é positivo e aí o Jair Kanievski conta que uma vez esse homem esse ancião foi visitá-lo com tristeza ficou claro que ele sempre acreditava que a sua avaliação de uma situação estava correta apenas a sua compreensão era válida quantas pessoas você conhece que são assim e Jair Kanievski fala que essa característica leva a muitos problemas qual característica da pessoa que acha que só ela está certa que só ela sabe que todo mundo deve seguir a ideia dela que se não for do jeito dele está errado quantas pessoas a gente conhece que são assim eu conheço várias eu conheço várias que elas nem sequer admitem ouvir a opinião alheia a pessoa está falando ele já interrompe não é assim não é assim que faz não é assim nem ouve o que os outros falam porque a Vot capítulo 1 a Mishnah de número 8 fala assim não te constituas em influente de juízes ou seja não tente influenciar na decisão dos outros deixe cada pessoa decidir seu próprio julgamento deixe as pessoas escolherem seus caminhos quem disse que esse senhor esse ancião estava sempre certo muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer seus próprios erros e existem mais duas Mishnayot em Perkiavot no capítulo 4 a Mishnah de número 9 e a Mishnah de número 10 de um grande Rabenu chamado Ishmael ele costumava dizer aquele que evita os julgamentos preserva-se de inimizades de roubos de juramentos falsos aquele que evita julgamentos preserva-se de inimizades de roubos e julgamentos falsos quem for vaidoso dos seus ensinamentos ou seja dos seus julgamentos é louco mal e orgulhoso aquele que acha que só ele está certo que só a opinião dele deve prevalecer que fala cuspindo até de raiva de ódio das pessoas porque não ouve o que ele fala será que essa pessoa ela age de acordo com a vontade de Deus o mesmo Rabi Ishmael dizia a Mishnã de número 10 não julgue só pois não há ninguém se não um que é Deus que pode ser um único julgador não digas aos juízes sigam a minha opinião pois eles é que tem de julgar e não tu então essas três Mishnã capítulo 1 Amishnã 8 capítulo 4 Amishnã 9 e Amishnã 10 nos ensinam que a gente pode ter a nossa opinião mas que nem sempre a gente deve emiti-la que a gente pode ter a nossa opinião mas que nem sempre a nossa opinião é a única correta e que a gente deve respeitar o próximo é esse tipo de postura que vai nos conduzir a habitarmos no tabernáculo de Deus falar a verdade agir com verdade amar o próximo praticar a justiça mas praticar a justiça sem ficar difamando o próximo nem lançando injúria contra o vizinho nem querer falar fazer julgamento de todas as pessoas são essas posturas são essas atitudes que vão ajudar-nos a manter um caminho de santidade você pode conhecer a Torá você pode conhecer os 613 mandamentos mas se você não colocá-los em prática todo o seu conhecimento é vão que Deus permita a todos nós andarmos com integridade praticarmos a justiça falarmos a verdade honrarmos nossos compromissos honre seus compromissos não fique dando desculpas ah, era para eu ter feito essa semana mas não deu ah, desculpa Aruxa era para eu ter feito era para eu ter feito porque não fez faça pare de choramingar e honre a sua palavra e não fique criticando os outros isso é muito importante e isso vai fazer com que você possa alcançar o seu lugar no Monte do Eterno se você gostou não deixe de dar o like compartilhar com as pessoas e colocar em prática isso mais do que compartilhar coloque em prática para mudar a sua vida tá bom? um grande abraço que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo Shalom